Nesse vídeo eu quero falar sobre piscina Na verdade eu quero falar sobre uma piscina que eu tô fazendo, tô quase acabando porque foi muito rápido É sobre isso que eu quero falar, o sistema construtivo de placas pré-moldadas pra construção de piscina Gente, eu achei sensacional Eu já tinha feito algumas piscinas antes, mas sempre eu concretava na obra Eu não costumo fazer piscina de bloco, de concreto Eu prefiro fazer de concreto maciço mesmo, mas sempre concretando na obra Dessa vez a gente quis otimizar e a gente encontrou essa empresa Eu não vou ficar falando aqui o nome da empresa, tem várias que fazem esse tipo de sistema, tá? Vocês podem procurar e eu virei fã Eles começam como toda piscina, né? Precisa escavar ali a terra Então a gente não conseguiu entrar com o tratorzinho, você acredita, a escavadeira Porque o corredor lateral da casa tinha um metro e pouco, não passava, nem aquele pequenininho Teve que ser manual Mesmo sendo na mão, os meninos foram muito rápidos Em uma semana eles cavaram toda a piscina Eu desenhei essa piscina em L A parte mais funda ficou nessa parte maior do L E na parte menorzinha eu acabei fazendo um spa, que a gente chama Tem um degrau de 50cm de profundidade para as pessoas sentarem Essa medida não é padrão, tá gente? Eu geralmente faço entre 40 e 50cm Que é a altura do tronco de uma pessoa adulta E ali você fica sentada recebendo hidromassagem Sim, a gente tem 4 pontinhos de hidro nessa piscina também Para lavar pés, para a criança brincar Sabe aquela área mais casinha da piscina? Geralmente eu faço com 30cm Eu faço bem baixinha mesmo Mas esses clientes fizeram esse 50cm ali no degrau E na outra parte maior a gente tem 1,50m de profundidade Nenhuma dessas medidas, como eu já disse, é padrão Você decide aí a profundidade da sua piscina, tá? E logo depois da escavação a gente já pensa na parte hidráulica Antes mesmo de entrar com as placas de concreto Porque alguns pontos ficam ali embaixo, no piso da piscina Como a válvula de piso Que é por onde a água é sugada Quando você quer trocar a água de toda a piscina Então isso precisa ser pensado antes de entrar de fato o concreto O piso da piscina inclusive Essa hidráulica já tem que ser passada antes Finalmente as placas chegaram e parece um quebra-cabeça literalmente Gente, é muito simples Elas vêm prontinhas na altura que a gente pede Na altura que a gente encomenda E elas são montadas ali na obra Uma do lado da outra E depois elas são concretadas por trás Pra fazer esse fechamento de fato da piscina Tem uma armação no piso, sim Mas a armação das paredes, como eu já disse Já tá embutido nessas placas Que vem prontas de fábrica Inclusive a borda da piscina Também tem a opção da placa pronta Pré-moldada Mas nesse projeto a gente acabou fazendo a borda Lá na obra E essas plaquinhas então vêm todas pré-moldadas E já vem na medida certa também, né? E aqui a gente tem então aquela área mais rasinha E aí também vem essas placas menores, né? Essa área aqui ó, vai ser a área do spa Que é mais rasinha E aqui é mais profunda A gente vai ter 1,45 de profundidade E a gente precisa de 40 centímetros atrás das placas Pra conseguir fazer a concretagem, né? Isso É onde você tá aí, né? Preparando tudo Deixa eu colocar a câmera aí pro pessoal ver Olha, aqui a gente ainda vai ter jardim, tá vendo? Eles precisam desse espaço pra eles conseguirem trabalhar Mas não é que a gente vai encher tudo de concreto O concreto vem só até aqui Aqui a gente vai ter terra pra ter verde Pra ter jardim, ó Dá pra ver? Esse alinhamento aqui, ó Ainda tem 40 centímetros ali Livre pro jardim Que é o mínimo que eles precisam pra conseguir circular Tá vendo? Ele ali andando atrás É esse espaço aqui, ó Impermeabilização Essa é a palavra que você precisa ter na sua cabeça Se você tá pensando em fazer uma piscina Não tem como pensar em piscina Independente do modelo construtivo que você escolheu Sem pensar em impermeabilização Eu sou muito chata com isso Sim, pode ser aquele impermeabilizante líquido Tem diversas marcas E tem muitas de boa qualidade, sim Claro, como tudo Não são todas do mercado Que você pode confiar 100% Mas a grande maioria que coloca Inclusive ali na embalagem Que serve pra impermeabilizar a piscina Você pode confiar, tá bom? Sem medo de ser feliz Ó, as placas de pré-moldado Tá vendo? Foram todas concretadas E agora a gente tá entrando no reboco Olha aqui A gente teve que trazer a máquina Não deu pra trazer na mangueira do caminhão Porque não passava aqui O caminhão não entrava no condomínio Mas ó, já tá tudo sendo rebocado E agora a gente tá vendo a paginação Pra fazer esse revestimento Sem recorte Por sorte, essa equipe era chata como eu Quando eu perguntei pra eles ali Sobre a impermeabilização Eles falaram Não, pode deixar que a gente vai caprichar A terra tá quase acabando, gente Mas haja terra, viu? Ainda não acabaram de tirar Olha só Depois de 5 demãos De impermeabilizante na piscina É que a gente vai entrar com revestimento Agora que tá entrando Ó, deixa eu aproveitar e mostrar Toda hidráulica aqui que foi feita Olha os pontinhos aqui De hidromassagem Eu acho que eu não tinha mostrado ainda Esse deckzinho aqui, né? Na verdade é um banco, tá vendo? De um spa Um banquinho aqui E lá é a parte mais profunda Tem 1,50m ali dentro E toda essa hidráulica aqui, ó Vai até a casa de máquinas Que ficou ali Assim, e a terra, olha Que tava ali A gente não tá jogando toda na caçamba A gente tá preenchendo Aqui o buraco que tava ao redor Tá vendo? Da piscina Tava todo esse buraco aqui ao redor E a gente tá enchendo com a terra de volta Essa impermeabilização Ela não entra em cima das placas de concreto, tá? Antes foi feito todo um reboco ali por dentro E sim, você precisa calcular tudo isso Na medida da piscina Porque você tem ali 2, 3 centímetros de reboco Depois tem mais 1,5 de revestimento Isso de cada lado Se você colocar as placas de concreto Já na medida final da sua piscina A hora que ela estiver pronta Ela vai diminuir muito Então você precisa colocar todos esses descontos ali no projeto Pra ter a medida exata Por que eu tô falando tanto de medidas? Porque quando você compra um revestimento Pra colocar, pra revestir a sua piscina Quanto mais certinha for essa paginação Mais bonito vai ficar E aí você pode calcular a medida final da sua piscina Pela medida do revestimento Pra não ter muito recorte A gente acabou tendo sim alguns recortes nessa piscina Mas eles ficaram bem discretos E funcionou bem E ficou lindo E deu tudo certo Bom, já que eu falei de revestimento Depois da impermeabilização Bem sequinha Bem protegida Depois do teste da impermeabilização aprovado Aí sim você entra com seu revestimento A gente usou um Que é um porcelanato que imita uma pedra natural O revestimento que a gente usou nessa piscina Se chama Barla Vento É da Porto Belo Shop São 5 cores diferentes Dessa linha Barla Vento São tons esverdeados Na verdade eles vão do verde pro cinza Só que, sabe o que é legal a gente falar? Que cada tom desses daqui Por exemplo O que a gente escolheu pra essa piscina Que foi o gris Dentro dele tem uma variação de outros tons Então não é que você vai escolher uma cor E ficar com a sua piscina monocromática Não Tem uma diferença de tons Bem suave Mas tem uma diferença Pra lembrar ainda mais uma pedra natural Olha só Já falei Esse é o gris que a gente usou Esse daqui Que é um verde mais forte É o Si Esse eu acho lindo Parece mesmo O fundo de uma lagoa Sabe? Se chama Lagum Esse aqui é o mais clarinho de todos Ele se chama Blank Mas tem também Aquela mesma variação E O último aqui da família É bem um esverdeado Com umas manchinhas Olha que lindo É o Caribbean Olha que lindo esse revestimento Não parece muito uma pedra natural Mas não é gente Juro que isso aqui é porcelanato Falei que ela tava quase pronta Olha só que linda Depois eu volto aqui Com um jardim Aqui nesse muro Maravilhoso E a piscina cheia d'água Olha só como ficou Essa área do spa Que a gente chama Da hidro Fica uma delícia Rejunte pra esse revestimento Epox Não tem como usar Outro tipo de rejunte Pra piscina Tá bom? Sério Tem que ser epox Porque é o mais impermeabilizante possível Não tem outra opção É isso Pronto Iluminação da piscina Bom Isso eu sou bem chata Nesse projeto A gente acabou colocando Os pontos de iluminação Só de um lado da piscina Tem muita gente Que coloca pontos de iluminação De todos os lados Faz o contorno todo Ali Todo o perímetro da piscina iluminado Eu não gosto muito De chegar na casa E ver a piscina Com os pontos de luz No meu olho Eu prefiro entrar Eu prefiro entrar E ter a visão da piscina Já iluminada Os pontos de iluminação Eles vão estar Nessa parede da piscina Como eu explico isso, gente? Eu prefiro que eu não veja Os pontos de iluminação da piscina Como se fosse uma luz indireta Então você coloca No caso Eu coloquei nesse projeto Você coloca onde você quiser Na parede Onde eu não enxergava O ponto de iluminação em si Eu não estava enxergando a luminária Ao entrar na casa De todos os ângulos Na verdade Da casa Ali da sala Que eu avistava o jardim Que eu avisto o jardim Eu não vejo O ponto de iluminação Só quando eu estiver Dentro da piscina Que eu olhar Para essa parede Que eu vou conseguir enxergar Porque assim Eu vou ter sempre A piscina iluminada Sem saber De onde vem Esses pontos de luz É como eu já disse Como se fosse uma iluminação Indireta dentro da água Fica lindo Fica super charmoso Aquela água iluminada No meio do jardim Ah sim A gente vai ter um jardim Vertical Ao redor dessa piscina Nos dois muros Que estão ali Ao lado dela Eu não recomendo muito Folhas pequenininhas Para esse jardim vertical Eu já fiz uma vez Uma piscina Que a gente acabou Fazendo um jardim Lindo Um muro verde Com umas florzinhas Miudinhas Porque foi a escolha Da cliente Mas a gente falou Um milhão de vezes Que as folhas maiores São mais recomendadas Para esse tipo de situação Gente, manutenção Você imagina aquelas folhas Miudinhas Caindo ali na piscina Mesmo que você tenha Uma capa Ai, a gente podia fazer Um vídeo sobre capas Ai, meu Deus Que lindo Gente, tem um mar De sacolas Nesse jardim Me fala se gostou do vídeo Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Beijo Valeu Tchau 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 Tchau